O programa a seguir é uma produção independente, fique ligado. O programa a seguir é uma produção independente, fique ligado. O programa a seguir é uma produção independente, fique ligado. O programa a seguir é uma produção independente, fique ligado. Meu amado irmão, por esse dia tão especial que o Senhor preparou para nós, amados. Louvamos, engrandecemos o nome do nosso Pai, do nosso Deus, do Senhor das nossas vidas, aquele que prepara todas as coisas para cada um de nós. Você acordou? Glória a Deus por isso, porque o Senhor te acordou nessa manhã, querido. O Senhor nos permitiu mais um dia de vida e isso é motivo de gratidão, de nós agradecermos ao Senhor. Tantas pessoas deitam e não acordam, tantas pessoas saem e não voltam. Tantas pessoas vão trabalhar e dali somem. Amados, você é abençoado pelo Senhor, o Senhor te colocou de pé nessa manhã, o Senhor te acordou, te colocou de pé e você está no teu trabalho, aí na tua casa, junto da tua família, agradecendo pela família que o Senhor te deu. Isso é um privilégio muito grande, amado, nós saber que, enquanto dormimos, tem alguém que nos cuida. E esse que nos cuida é o Deus vivo de Israel, amado, aquele que não dorme, aquele que não cochila, que nem diz o Salmo 91, aquele que não dormita, amado. Deus não dorme, o Senhor está sempre com os seus olhos atentos sobre as nossas vidas. Isso é bom, é maravilhoso, mas é um motivo também de nós estarmos alerta e nos cuidarmos com o que nós estamos fazendo, com o que nós estamos pensando, com o que nós estamos dizendo, porque o Senhor conhece os nossos corações, ele sonda os nossos corações. Bom dia, amor. Bom dia, glória a Deus, né? Prazer mais uma vez, né? Glória a Deus. Estarmos aqui falando das coisas de Deus. Amém. Tem coisas que passam na mente da gente, né? Quando eu estava falando que Deus não dorme, e se Deus dormisse, a gente muitas vezes não deixaria ele dormir, né? Ah, com certeza. Glória a Deus, glória a Deus, não. E eu digo assim num tom de humor, mas é bem isso que o cristão, né? Ele não tem que deixar, ele tem que falar com Deus. Afinal, é o amigão, né? É o parceiro, é o senhor da sua vida. Glória a Deus. E é o que Deus quer de nós, que a gente fale com ele, que a gente não tenha uma palavra escrita, mas sim uma palavra vinda do coração, né? Pra falar com ele. Isso se chama oração. Falar, se comunicar, e se for o caso, então não vamos deixar Deus dormir, né? Vamos falar com ele. Ele ama isso. Ele ama da sua criação, que a sua criação realmente o busque, o adore, o sirva, e tenha um contato livremente com ele. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Por este salmo. Este salmo foi tema da nossa igreja, né? O provérbios 9 e 10, o temor do Senhor, de 2023, amados. E a gente tem, assim, certeza que esse provérbio, ele acrescentou muito nas nossas vidas, amados. Nos dando prudência, nos dando paciência, nos dando entendimento, nos ensinando a ser justos, a sermos corretos. Não somos perfeitos, porque não existe perfeição no homem, mas o mínimo que se espera do cristão é ele ser justo, ele ser correto, ele ser verdadeiro, ele ser o que é quando as pessoas estão vendo e também quando as pessoas não estão vendo, amados. Isso se chama um homem ou uma mulher justo, correto, sem variação de pensamento, sem variação de atitudes, amados. Se o meu esposo disser, olha, eu fiz isto, eu creio. Por quê? Porque é um homem de Deus. Nós precisamos ter isso no nosso coração, amados. Nós precisamos ter isso na nossa vida para servirmos como um espelho na nossa vida. Os dias são maus, a palavra de Deus nos diz que os dias são maus, mas aquele que vive a palavra de Deus, aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, este vive bem, amados. Então, nós precisamos viver em sabedoria, sabedoria de Deus, amado, para as nossas vidas, para a nossa casa, para os nossos filhos, ser um exemplo para os nossos filhos, amados. Nós ensinamos mais com as nossas atitudes do que aquilo que nós falamos. As crianças absorvem mais as nossas atitudes do que o que nós falamos para elas. Muitas vezes, eles não prestam atenção no que nós dissemos, mas eles prestam atenção naquilo que nós fizemos. Louvado seja o nome do Senhor por esse provérbio, em nome de Jesus. Está no ar o programa da Igreja Mover, da cidade de Campo Sul. Deus me ama, o nosso endereço é Avenida, 20 de setembro, 246, ali bem em frente, o Colégio Aparecido. Os nossos cultos, todos os sábados, às 19h30, culto da família, às terças-feiras, às 14h, culto da tarde, e quinta-feira, às 19h30, culto de cura, de libertação do poder de Deus, amados. Se o Espírito Santo de Deus está na igreja, essa igreja recebe a cura, recebe a palavra, recebe a salvação, recebe o milagre, recebe a libertação, porque a palavra de Deus, juntamente com o Espírito Santo de Deus, faz essa obra nas nossas vidas, nos nossos corações. Nós queremos mandar um alô, os parabéns para a nossa amada Tânia Bem, que esteve de aniversário dia 19, que Deus abençoe a Tânia, a sua família, grandemente, as filhas, o filho, a Nora, o Genros, e os netos, que o Senhor abençoe, o Nadir também, que Deus abençoe o esposo, que a Tânia cresça em graça, em estatura de Deus, amados. Nós precisamos crescer na graça de Deus e na estatura. Como na estatura? Nos tornando mais parecido com o Senhor. Cada dia que passa, amado, nós temos que ser melhores. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Hoje eu tenho que ser melhor. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. procurando a perfeição de Deus em todos os dias da nossa vida. Parabéns, Tânia. Parabéns à família. Parabéns a todos os aniversariantes. Que Deus abençoe ricamente a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos ter dias abençoados. Os aniversariantes tenham dias abençoados juntos da sua família. Nós queremos ouvir um louvor nesta manhã. E retornaremos logo em seguida com a palavra principal desse dia. Em nome de Jesus. Amém. 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 O Senhor é santo, nosso Deus é santo, amados, glória a Deus, que nós temos no nosso coração esse sentimento que expressa a santidade de Deus. Nós reconhecemos a santidade de Deus, nós reconhecemos a grandeza de Deus, amados, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. Para nós, Deus é santo, eterno e poderoso Pai, o nosso Pai Celestial. Também está na sintonia conosco a Flávia Silveira, nosso irmão Rodrigo Fonseca, que está nos assistindo. Bom dia, amado, Deus te abençoe. A Alessandra Vieira, a Celui Sampaio, a Silma Clenir Braum Moura, também está conosco. O seu Luiz aqui da emissora, Luiz Carlos Silva. A Neusa Maria, a Maria Helena, a Márcia Curques. Bom dia, amada. Parabéns pelo teu aniversário, que Deus te abençoe ricamente aí na tua casa, na tua família, em nome do Senhor Jesus. A Eliana também, a Eliana Ferreira está conosco também. A Jordana Borges, o Cássio Curques. Boa tarde, Pelotas, que Deus abençoe grandemente. A Tânia Enert, a mãe da Betânia, da Simoninha. E Deus abençoe todos os que estão conosco através das ondas da Rádio Cultura de Cão Sul e através da live no Facebook. Esse instrumento tão maravilhoso de Deus, que foi criado pelo homem, para que a gente alcance milhares de pessoas, multidões de pessoas, amados. O Facebook, essa live é uma bênção, porque muitas pessoas têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E falando em ouvir a palavra de Deus, quero ler uma palavra em Malaquias. O livro de Malaquias é bem pequeno. Muitas pessoas só lembram de Malaquias ali quando falam em dízimos e ofertas. Mas a palavra de Deus também é uma palavra muito abençoadora para nós nessa manhã. Está em Malaquias 3, 16, que nos diz assim. Então, aqueles que temem ao Senhor falam, cada um com seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial do nosso nome, amado. Amém. Glória a Deus, amor. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-lou-eis como um homem, poupa o seu filho que o serve. Lá no versículo 18, nos diz assim. Amado, que palavra maravilhosa para as nossas vidas, para os nossos dias, para a nossa casa, para a nossa família. Que dia abençoada, amado, que palavra abençoadora. Quando nós recebemos no nosso coração uma palavra dessa, nós nos enchemos de alegria, de saber que o nosso Deus deixou tudo escrito para nós, queridos. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Amor, você é um tesouro do Senhor. Glória a Deus. Nós somos um tesouro de Deus, amado. Você que está na sintonia conosco é um tesouro do Senhor, amado. Você é precioso aos olhos de Deus. Essa palavra nos ensina, amado, a nós dependermos exclusivamente do Senhor. A gente vê nos dias de hoje que as pessoas estão em busca, numa correria, por causa de status, por causa de dinheiro, por causa de um emprego melhor, por causa de uma posição melhor na sociedade. Amado, você é muito melhor que tudo isso. Você é um tesouro de Deus. Não é o status da sociedade, amados, que vai mudar a tua vida. O que muda a tua vida é você ser amado de Deus, você ser conhecido como um tesouro de Deus, você ser conhecido pelo Senhor. Muitas pessoas estão em busca de conhecimento. Ah, eu quero ser reconhecido na sociedade, eu quero ser reconhecido no meio político, eu quero ser reconhecido na minha família como alguém de sucesso, alguém que alcançou coisas grandes e tremendo, maravilhoso tudo isso, amados. Mas você é um tesouro de Deus? Você é conhecido de Deus? Deus te conhece? Deus te chama pelo teu nome? Como diz lá em Isaías 45? Deus te chama pelo teu nome? Deus tem o teu nome escrito no livro da vida? Mais que todas as coisas terrenas, amados. O mais importante de tudo é nós sermos conhecidos por Deus. Nós sermos um tesouro peculiar, particular de Deus. E o Senhor faz uma promessa. Poupa-lo eis como homem, poupa o seu filho que o serve. Você tem servido a Deus? Ou o tesouro está escondido num lugar, você não tem mais tempo, você não quer mais, você se aborreceu, você se decepcionou, você decepcionou alguém, você está constrangido, você está triste. Quantas vezes nos encontramos nessa situação? Nós temos que ser amados e conhecidos de Deus. Nós temos que ser amados e reconhecidos pelo Senhor. O versículo 18 nos diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O que fará diferença na tua vida, amados, é se você serve a Deus, é se você é conhecido por Deus, é se o teu nome está escrito no livro da vida, é se do trono de Deus, o Senhor olha, assim como ele olhava a Jó e dizia, lá vai o meu filho Jó, o meu amado, o meu querido filho. Amados, ser conhecido, ser conhecido, ser popular é bom, mas não tem preço de ser conhecido por Deus. Saber que o Senhor, do seu trono de glória, ele contempla a nossa face. Agora, nesse exato momento, o Senhor está nos vendo, amor. O Senhor está contemplando a nossa face. O Senhor está dizendo, ali está o nosso filho, o meu filho. Ali estão os meus amados. Amados, isto é o que importa, amados, tudo passa, tudo nessa vida passará, amados, menos a palavra de Deus. Eu passarei, o meu esposo passará, a minha geração, meus filhos passarão, todos nós passaremos. O que vai ficar, amados, é se nós somos conhecidos do Senhor, por boas obras, por sermos justos, sermos corretos, estarmos alinhados com Deus, estarmos alicerçados com o Senhor Jesus, sabendo que nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Não para fazer a vontade do homem, mas para fazer a vontade de Deus. Lembrando do começo dessa palavra de Malaquias, fala no memorial, ou seja, na lembrança entre a conversa de duas pessoas. Deus vê aquilo que você está conversando com o parceiro. E olha, ele não está falando que apenas sejam duas pessoas que servem a Deus. Ele tem memorial da conversa entre todo ser humano. Como é diferente a conversa entre duas pessoas que servem a Deus e entre duas pessoas que não servem a Deus? Quanto a palavra de Deus também nos fala de que, bem-aventurado é aquele homem que não está cercado de escarnecedores, que não está assentado à mesa dos escarnecedores. Como é interessante saber que Deus ouve e tem um memorial entre aquilo que nós fizemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Ah, eu não sirvo a Deus? Deus então nem está me olhando, nem está me observando. É claro que Ele está. E Deus tem um memorial. Diz assim a palavra de Deus. Ah, mas a outra palavra fala que quando nós arrependemos, Deus joga os nossos pecados lá no lago do esquecimento. Ou seja, Deus não vai mais ter aquilo ali, ou até mesmo o acusador ter aquilo ali para nos acusar daquele pecado. Mas sim, Deus sabe. Deus lembra daquilo que nós fizemos, apesar que não nos lembra mais como para uma pena que nós vamos ter que pagar. Mas sim, Deus vê a cada dia o que nós fazemos, o que nós comentamos. E a diferença está. Duas pessoas conversando das coisas de Deus e duas pessoas escarnecendo as coisas de Deus. Eu estou falando para vocês que hoje, ou ontem, falaram mal contra Deus. Tem muitas pessoas que no momento do sofrimento falam mal de Deus, né? Porque Deus isso, porque Deus aquilo. Não. É o ser humano que faz as suas escolhas. É o ser humano que tem as suas consequências. Então, nós temos que lembrar que aquilo que nós fizemos hoje ficará em memória diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Simone, amo demais vocês. Nós também amamos vocês. Beijo na Simone, no Jerry, na Isabelle, na Dudinha. Deus abençoe ricamente. A Zema Oliveira. A Fernanda Vieira, também está assistindo. Uma fátima parecida. A Ana Amaral, nossa Nora. Bom dia. Que Deus abençoe. Seu nome é um memorial perante Deus, amados. Reconheça isso na tua vida. Sem Deus, o homem pode fazer planos, mas os planos jamais se realizarão. Os homens se frustrarão, porque eles sonham, mas eles não colocam Deus naquele sonho. Não colocam Deus naquele projeto. Não colocam Deus naquele negócio. E muitas vezes, amados, se frustram, se desesperam e culpam a Deus. Amado, as coisas têm que ser segundo a vontade do nosso Deus. Segundo a vontade do nosso Pai. Aquilo que o Senhor te deu a direção, sentiu paz, como diz o nosso pastor, faz. Não sentiu paz, não faz, amados. Nós precisamos andar segundo a vontade do nosso Deus. Você é um tesouro. E com o tesouro nós temos que nos comportar, amados. Em nome do Senhor Jesus. Nós queremos orar nesta manhã, agradecer a Deus. Hoje à noite, às 19h30, nós temos o nosso culto. Você é o nosso convidado especial para estar conosco. A entrada é franca, você não paga nada. Gostaríamos de te conhecer. Quem sabe você é nosso ouvinte há tanto tempo e ainda não nos conhecemos. Hoje é a oportunidade. Gostaríamos de conhecê-lo e rever aqueles que já conhecemos em nome de Jesus. Vamos orar, amor? Glória a Deus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia. Bendito é aquele que fala do nome do Senhor. É verdade. E não fala o seu nome em vão, mas fala o seu nome para engrandecê-lo. E para evangelizar aquele que está na sua volta. Bendito é aquele que um dia te falou, você que está nos ouvindo. Bendito é aquele que um dia te convidou para estar na casa de Deus. Bendito é aquele que demonstrou o amor de Deus para ti. Bendito é aquele que fala das grandezas do nosso Deus, o Rei da criação. Verdade, Deus. Bendito é o teu nome, Pai. Maravilhoso, tremendo, divino. Santo, justo. Aquele que não mente. Aquele que está de ouvidos sempre atentos à nossa oração. Aquele que sabe da nossa necessidade. Bendito é tu, Senhor Deus. No qual agora, em nome de Cristo Jesus. Nós clamamos por aqueles, ó Pai, que estão entristecidos. Aqueles que estão em angústia, Pai. Aqueles que estão com problemas financeiros, problemas familiares. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, nós declaramos agora a bênção sobre os lares. A bênção sobre a mente, sobre o coração, sobre os sentimentos. A bênção, Senhor Deus, nos trazendo a verdadeira paz. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. A bênção, Senhor, abençoa para que tenhamos a vontade de te buscar, de falar de ti, Senhor Deus amado. Aquele que estiver ao nosso lado, Senhor Deus, nós falarmos das tuas grandezas, ó Pai. Nós falarmos daquilo que é bom, aquilo que é digno, aquilo que é saudável, Senhor Deus. Para que tenhamos diante de ti, Senhor Deus amado, um memorial de bênção, um memorial de vitórias, um memorial, Senhor Deus, daquilo que é bom. Pai, te entregamos o nosso dia, te entregamos os nossos sentimentos, te entregamos o nosso lar, te entregamos o nosso trabalho, te entregamos a nossa igreja, os nossos pastores, Senhor Deus. Para que a tua bênção, a tua graça, seja conforme a tua vontade. A tua vontade, Senhor Deus, é a nossa vitória, com certeza, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, declaramos toda parte de bênçãos, de vitórias. Amém, meu Deus, e amém, Senhor Jesus. Quinta-feira que vem, 11h30 da manhã, programa Deus me ama, para que você realmente tenha um dia abençoado, né? Começando bem o dia, falando e lembrando das coisas de Deus. É tudo de bom para a nossa vida. Passeja convosco, um bom dia para cada um de vocês.